O senhor não recebe o que tem para receber se não responder essa pergunta. Pois muito bem, eu vou dizer. O doutor Joaquim vai me patrocinar na minha campanha para prefeito. O quê? É porque quer tomar o meu lugar. Não, eu quero salvar a cidade de um político que nem o senhor, doutor Batista. Não consegue administrar sua própria casa e quer administrar uma cidade. Fora daqui, fora daqui. O senhor é uma víbora peçonheta, fora daqui. E o senhor pode se cuidar, porque se eu for candidato, eu é que serei prefeito. Eu só precisava de um patrocinador para a minha campanha, mas agora já consegui. Ora, põe-se daqui para fora ou o jornalista Serafim vai expulsá-la a pontapés. Ah, eu? Doutor Batista, a violência não leva a lugar nenhum, por favor. Eu só vou embora depois que me pagaram o que me deve. Faça bom, por favor. Passar bem. Excelente, excelente, doutor Batista. O senhor mostrou que é um homem de poço. Bom, agora se quiser eu posso acompanhá-lo até a sua própria casa. Não, não vai ser preciso. Não vai ser preciso. Eu preciso resolver um outro assunto. Pronto, é uma última questão. Pode ir, doutor Serafim. Pode ir, doutor Serafim. Até mais ver, doutor Batista. Pronto. Agora vocês já podem dormir. Boa noite, mãe. Boa noite, filha. Minha periqueta. Catarina. Vem cá. Catarina, até aquele delegado vim aqui. Você disse que confiava em mim. E disse também que nós dois juntos havia de descobrir quem é que é que estava por trás de toda essa confusão. Não, porque eu sei. Eu sei, agora eu tenho minha certeza de que tem alguém querendo fazer mal pra nós. Ô, Catarina. Catarina, você não há de ter acreditado nas bobagem que aquele delegado disse. Eu... Eu... Ô, Catarina. Catarina, você não acha que eu era capaz de te roubar? Acha? Não, você diz se você acha. Porque se você acha mesmo, eu levanto daqui agora e a gente nunca mais há de se falar um com o outro. Não, porque quem gosta... mesmo, de verdade... não pode desconfiar um do outro. É verdade, Petrú, que eu não posso negar. Depois de tudo aquilo que o delegado falou... eu fiquei com medo. E depois... E depois... Mas depois o quê? Não, depois o quê, Catarina? Alguém falou alguma coisa? Não. Não, ninguém falou nada. Foram só pensamentos. Mas tudo isso me abalou muito. Você tá certo. Você tá certo. Eu tenho que confiar em você. Então eu vou dizer pra você que eu também hei de confiar em você. E que se eu e você, se um confia no outro, ninguém no mundo há de destruir o nosso sentimento. Eu tenho que confiar em você. Meu, tua boca tem o meu. E meu...